A carne é tão visceral quanto regressar ao estado natural das coisas. E da última vez que fui, maturei como uma borboleta, súbita e graciosa. Faz poucos dias que atravessei um deserto inóspito e ausentei de tudo que não era eu, dos clichês afarvalhados e das tenebrosas hesitações. Avanço para longe daqui, do que conheço, saia galope, sem titubear. Desde a última viagem, ansiava deixar pelo caminho as couraças que tomei emprestado para mim. Parti para devolvê-las e nunca mais usá-las. Saí de todos os lugares que costumava fazer sal.